DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha, cai de boca, vai mamando Ela viu balançar, balança lá tá de longe Balança lá tá de longe, comentou com a amiga Olha o tamanho do bonde, eu dei aquela olhada Chamei ela para a vibe, chacoalha lá tá balança Puxa, fica a vontade, chacoalha lá tá balança Puxa, fica a vontade, depois vem no escurinho Oi, sem ninguém perceber Ajoelha, cai de boca, vai mamando Ajoelha, cai de boca, vai mamando Ajoelha, cai de boca, vai mamando DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha, cai de boca, vai mamando Ela viu balançar, balança lá tá de longe Balança lá tá de longe, comentou com a amiga Olha o tamanho do bonde, eu dei aquela olhada Chamei ela para a vibe, chacoalha lá tá balança Puxa, fica a vontade, chacoalha lá tá balança Puxa, fica a vontade, depois vem no escurinho Oi, sem ninguém perceber Ajoelha, cai de boca, vai mamando Ajoelha, cai de boca, vai mamando Ajoelha, cai de boca, vai mamando DJ Lelo tá mandando especialmente pra você Ajoelha, cai de boca, vai mamando Yeah